Estrela sobre ti é druziar, meninas, eu vou te cair que é a brasileira de dieta druziar e orsi. Fala galera, tudo bom? Pessoal, já tem um tempão que eu não tô gravando aqui, eu sei disso, mas quem acompanha o meu trabalho sabe que em dezembro eu estive em Berlim, passei cerca de 15 dias em Berlim, daí a minha mãe adoeceu, tive vários imprevistos, voltei pro Brasil, e em São Paulo, no dia 12 de dezembro, minha mãe faleceu, e depois daí minha vida deu uma revê-avolta, porque eu tive muita coisa pra organizar, eu tive planos pra refazer, canal pra olhar, parceria pra repensar, foi um momento muito decisivo da minha vida, complicado, porém decisivo, mas graças a Deus eu tô bem melhor, claro que saudade a gente sempre sente, não é tão fácil quando a gente leva um golpe como esse de perder um ente querido, porém a vida continua, os planos devem continuar, os trabalhos devem continuar, e por causa disso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra dizer que o canal não acabou, eu tô recebendo perguntas, o canal acabou, tá sem vídeos, então, eu tô mudando muita coisa na minha vida, mas muita coisa mesmo, eu tive que assim, reprojetar alguns planos que eu fiz, e dentro desses planos entraram pessoas, entraram projetos, entraram, entrou questão financeira, muita coisa mesmo em jogo, daí eu pensei nesse canal, Amigos da Rússia, como eu iria trabalhar o conteúdo dele, e o que que eu iria fazer nesse canal, enquanto eu pensava, eu resolvi tirar os vídeos que tinha antes no ar, todos eles ainda estão no canal, porém eles estão como não listados, estão como privados, na verdade, eu vou liberando de volta ao longo do tempo, não todos, mas eu vou dar uma olhada direito na questão da marca do canal, a identidade do canal, eu prezo muito pela qualidade também, e eu senti a falta de qualidade, então eu pensei, vou voltar, então eu quero voltar com uma qualidade bacana, eu comecei a ajeitar já meu canal Kaique Júnior, que é o outro que eu tenho, né, de países e vários outros temas, e esse Amigos da Rússia tem que fazer uma coisa especial, bom, a primeira mudança que vocês estão vendo de primeira mão, é um estúdio, eu não tô morando mais na casa que eu morava com meu pai, e agora eu tô morando com o meu irmão, e daí eu tenho um quarto nessa casa, como eu também tenho no outro, porém, esse quarto aqui, eu tô tendo uma liberdade maior de fazer nele, tipo um estúdio, ele é maior, qualquer dia eu gravo pra vocês darem uma olhada, mas o que foi que eu fiz? Coloquei o fundo preto, que eu já tinha esse fundo preto, e esse sofá marrom, que ele dá um ar meio antigo, tô fazendo um cenário vintage, e eu comprei um quadro, vou mostrar pra vocês, olha que quadro bacana, tá no plástico ainda, mudou a cor, e eu comprei esse quadro branco, tem umas flores nele, mas eu vou mudar, vou colocar alguma foto da Rússia pra colocar ela aqui na parede, e vou enfeitar esse fundo com alguns motivos da Rússia, matrioscas, talvez um pisca-pisca de LED, quase certeza, e eu vou dar uma recauchotada no canal, vou dar uma mudada nele, legal, fazer um cenário, comprar um microfone, agora eu tô podendo comprar um microfone, e vou escolher um bem bacana, pra que os vídeos tenham uma iluminação melhor, um som melhor, e uma qualidade melhor, porque o público é um público de qualidade, é um público que gosta do que eu gosto, é um público que chega junto, que acompanha o canal, então vocês merecem algo melhor, e desculpem a iluminação desse vídeo especial, e o cenário vazio, porque eu só fiz esse vídeo pra avisar que eu estou aqui, eu não morri, o canal não acabou, e a vida segue, e os planos seguem, e todas as coisas que vocês esperam do canal, com fé em Deus esse ano, eu vou conseguir realizar, e quero ajudar muito mais vocês com o conteúdo, quero fazer algo muito mais profundo e melhor, então o que é que eu quero pedir nesse vídeo pra vocês, já tô fazendo vídeo pedindo coisas, ok, por favor, não saiam do canal, acompanhem tudo o que eu postar, indica pras pessoas, comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de ver de conteúdo, e nos outros vídeos, eu vou fazer ainda alguns vídeos explicativos, dizendo pra vocês o que é que vai acontecer no Amigos da Rússia, de agora em diante, pessoal, muito obrigado, dá um like nesse vídeo pra ajudar a compartilhar, inscreve-se no canal se você não é inscrito, comenta aqui o que você gostaria de ver, e fiquem com Deus, das vidânia, paka!